Boa tarde a todos. Nós estamos já com a nossa sessão suspensa. Nós vamos aproveitar essa suspensão para a manifestação do presidente da Federação Estadual das APAES, senhor Osmar Minato, para agradecer o parlamento catarinense que apoiou a realização do 17º Congresso Estadual das APAES de Santa Catarina, ocorrido na cidade de Balneário Camboriú no mês de outubro deste ano, pelo tempo de até 10 minutos, mas antes registro com alegria as presenças aqui no parlamento do prefeito eleito do município de Cristiúma, Wagner Espíndola, popularmente conhecido como Vaguinho, e também o vice-prefeito eleito de Cristiúma, Salésio Lima. Sejam bem-vindos. E também do Heron Jordani, que está sentado de forma bem tranquila aqui no plenar da casa. Palavra. Boa tarde. Queria cumprimentar aqui o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, e estendo os cumprimentos para os demais deputados. Deputados, é um prazer enorme estar aqui nesta tarde, representando a Federação dos Estados de Santa Catarina e também aqui para agradecer todo o trabalho que foi executado via Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, através dos deputados, que possibilitaram a realização do Congresso Estadual das APAES. Um evento que aconteceu no final de semana passado, em Balneário Camboriú, exitoso. Apesar de estarmos num momento político eleitoral, que não permitia a despenda de maiores recursos para a realização do evento, foi possível. Estávamos previstos para 2 mil participantes e, no decorrer das inscrições se esgotarem em quatro horas, tivemos que aumentar para 3 mil. Foram mais de 3 mil e 100 inscritos, um sucesso, com todos os temas debatidos que fazem parte do dia a dia, dos trabalhos dentro das APAES, que são na área de assistente social, na área da educação e na área da saúde. Nada seria possível se não fossem as parcerias realizadas. E aqui, hoje, quero dizer a cada um de vocês que esse obrigado é representado pelos 200 APAES do Estado de Santa Catarina, composto por mais de 5 mil voluntários que são dirigentes dessas instituições, 6 mil colaboradores, professores, profissionais da área da saúde e assistentes sociais e, principalmente, 27 mil pessoas com deficiências que são atendidas pelas APAES do Estado de Santa Catarina. Quero aqui também dirigir, em nome de todas as APAES, um agradecimento especial a cada deputado que destinou emendas parlamentares para essas instituições. Hoje, as APAES vivem um momento bom, isso nós analisamos como federação e como APAE. Temos os recursos advindos da lei social, do fundo social e também os recursos advindos do antigo MRD e hoje gente especial que possibilitam a contratação de profissionais. Mas, senhores deputados, quero dizer que as APAES vivem ainda de pires na mão quando se busca recursos para investimento e para custeio de suas instituições. Daí, o pedido, mantenham as emendas impositivas para as APAES. Com certeza, vocês estarão contribuindo para a melhor qualidade de vida das pessoas com deficiências desse Estado. Queria, mais uma vez, deputado Mauro de Nadal, agradecimento pelos bons, todas as vezes que viemos a essa casa falar sobre o evento, fomos prontamente atendidos e, com certeza, todos os impasses resolvidos, bem como aqui saudar o deputado Vicente Caropreso, presidente da Comissão dos Direitos com a Pessoa com Deficiência, que também é a pessoa que tem trabalhado juntamente para a realização dos eventos. Deputado Pepe Colasco, capitania hoje também, a Frente Parlamentar do Autismo, que hoje virou uma febre. Deputado Zé Milton, do Síndrome de Down, seminário. Eventos. Quero aqui também parabenizar mais uma vez de todos os eventos que foram feitos para as pessoas com deficiência através da Escola do Legislativo, da qualidade dos eventos, da organização e das pessoas que lá estiveram ouvindo aqui, da Escola do Legislativo, da Assembleia, e também memorável a participação das pessoas que trabalham com pessoas com deficiência. Hoje nós estamos vivendo o autismo, que é uma febre midiática também fácil. Todo mundo hoje fala em autismo. Todos os diagnósticos levam ao autismo. Mas, quando nós falamos em deficiência, em pessoas com deficiência, nós temos que ir além ou voltar lá atrás um pouco. E pensar de que o envelhecimento chega para nós e chega para eles também. É preocupante o futuro que nós estamos vivendo e iremos viver e não estamos preparados para as pessoas com deficiências ao ficarem envelhecidas, ao perderem seus entes queridos e não terem quem os cuide. Hoje, para quem foi prefeito e quem é prefeito e quem é amigo de prefeito e como deputado recebe os prefeitos, sabe do custo que isso tem causado às prefeituras por imposição do Ministério Público de que o Poder Público Municipal é responsável para resolver isso. E no Estado de Santa Catarina ainda não temos instituições que assim o façam. Então, é um motivo de discussões, até a própria comissão, deputado Vicente Caropreso, temos que pensar nesse momento. Queria, aqui e agora, nesse momento, dentro do voluntariado, a moeda que funciona é o muito obrigado, que bom que você fez, perfeito, obrigado por ter feito. A Federação das Rapazes, ela, quando realizou o seminário, o congresso, melhor dizendo, ela homenageou algumas pessoas que estão envolvidas com o movimento apaiano do Estado de Santa Catarina, que são pessoas que têm no seu DNA o nome das rapazes, que têm um histórico de trabalho conjuntamente, independente da militância política, independente da função pública que recebe, mas sim que é da pessoalidade de cada um. Também as pessoas que contribuíram para que o nosso congresso se realizasse e fosse um sucesso. Então, terminando a uso da minha palavra, eu gostaria de chamar algumas pessoas que nós vamos homenagear com a entrega de uma placa da Federação das Rapazes e que essas pessoas se colocassem aqui em frente ao plenário para que nós pudéssemos fazer a entrega. Eu também gostaria de chamar a Janice, secretária da Federação das Rapazes, atua aqui junto à Assembleia, e que ela nos ajudasse aqui na entrega dessa placa. Deputado estadual Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, reconhecimento pelo trabalho em prol do movimento apaiano do Estado de Santa Catarina. Deputado estadual Vicente Caro Preso, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da LESP, reconhecimento pelo trabalho em prol do movimento apaiano do Estado de Santa Catarina. Deputado estadual Júlio Garcia, pela criação da Lei 13033-2005, que deu autonomia e dignidade às Rapazes de Santa Catarina, lei carinhosamente chamada Lei Júlio Garcia. Conselheiro José Neyascari, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TSE Santa Catarina. Reconhecimento pelo trabalho em prol do movimento apaiano do Estado de Santa Catarina e pela criação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da LESP. Marlene Fengler, diretora da Escola do Legislativo da LESP, reconhecimento pelo trabalho em prol do movimento apaiano do Estado de Santa Catarina. Obrigado. 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 Amém. Amém. Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Lucas Neves. Presidente, senhores deputados, eu quero saudar aqui os alunos da Escola Major Otacílio Couto de Campo Belo do Sul, que estão desde a manhã de hoje aqui, são os formandos do Terceirão, meus afiliados, que aceitaram o nosso convite de vir hoje aqui à Assembleia Legislativa. Cumprimentar também o prefeito eleito de Campo Belo do Sul, Célio, e o vice-prefeito eleito, o Ademir, que também estão acompanhando aqui os estudantes. Desejar muito sucesso aos meus queridos afiliados aí do Terceirão da Escola Major de Campo Belo do Sul e sejam sempre bem-vindos a essa casa. Sejam todos bem-vindos. Nós temos uma PEC para votar na tarde de hoje. Eu vou deixar a PEC para a parte final, para que a gente consiga ter um melhor quórum para a deliberação da matéria. Votação da redação final do projeto de lei 114-2023, autoria deputado Sérgio Guimarães, institui a realização do exame-teste do olhinho para a detecção do câncer nos olhos, em recém-nascidos e da outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 13-2024, autoria deputado Sérgio Mota, declara de utilidade pública a ONG, juntos somos mais fortes, de Florianópolis, e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 115-2024, autoria deputado Carlos Humberto, dispõe sobre a criação do cadastro de pedófilos e de agressores sexuais no Estado de Santa Catarina e adota outras providências em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 311-2024, autoria deputado Rodrigo Minuto, altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação do Grande Oriente do Estado de Santa Catarina para o Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, de Florianópolis, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 320-2024, autoria Tribunal de Justiça do Estado, autoriza o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina a doar ao município de Timbó o imóvel que especifica em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 436-2024, autoria deputado Matheus Cadorim, concede o título cidadão catarinense a Miguel Aburrabi. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 484-2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Casa da Amizade das Senhoras de Rotarianos do município de Rio do Sul, que passou a chamar-se Associação Casa da Amizade de Rio do Sul. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 12-2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça, suspende a execução do artigo 20 da Lei Complementar Estadual 668 de 2015 e do artigo 8º da Lei 16.861 de 2015, declarados inconstitucionais em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no incidente de argüição de inconstitucionalidade em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 13-2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça, suspende a execução da Lei Complementar Estadual 704 de 2017, com efeito ex-nunc, declarada inconstitucional em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no incidente de argüição de inconstitucionalidade em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 14-2024, autor Comissão de Constituição e Justiça, suspende a execução da Lei Estadual 17.277 de 2017, que dispõe sobre o dever dos bancos estabelecidos em Santa Catarina oportunizarem o pagamento das faturas de consumo de concessionárias públicas de luz, água, telefonia e gás pelos guichês da Caixa de Atendimento Presencial existente no interior de suas agências, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 15-2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça, suspende a execução da Lei 245 de 2000 do município de São Francisco do Sul, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 16-2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça, suspende a execução dos artigos 2º e 4º da Lei 7.678 de 2020, de Criciúma, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução 13-2024, autor, mesa diretora, altera o regimento interno da Assembleia Exativa do Estado de Santa Catarina, aprovado pela Resolução 1 de 2019, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e pela admissibilidade. Deputado Pepe Colasso, parecer favorável da Comissão Especial, deputado Fabiano da Luz, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 93-2024, autoria Deputado Jair Mioto. Fica instituída a Semana Estadual dos Esportes Eletrônicos, a ser celebrada anualmente na primeira semana do mês de outubro, no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e parecer desfavorável das Comissões de Constituição e Justiça, relatou o deputado Tiago Zilli, Comissão de Esporte e Lazer, relatou o deputado Mário Mota, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 289-2024, autoria Deputado Marcos da Rosa, declara a utilidade pública o Instituto Baby Basketball Cidadania de Florianópolis e altera o nexo único da Lei nº 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, parecer desfavorável das Comissões de Constituição e Justiça, relator do deputado Sérgio Guimarães, Comissão de Esporte e Lazer, relator do deputado Mário Mota, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 340-2024, autoria Deputado Napoleão Bernardes, altera a Lei nº 18.531 de 2022, para instituir a Semana Estadual da Medicina de Estilo de Vida, no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa e parecer desfavorável das Comissões de Constituição e Justiça, relator do deputado Valnei Weber, Comissão de Finanças e Tributação, relator do deputado Marcos Vieira, a Comissão de Saúde, relatoria do deputado Sérgio Guimarães, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 405-2024, autor deputado Mário Mota. Declaro de utilidade pública o grupo de escoteiros Barriga Verde, com sede no município de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator do deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Esporte e Lazer, relator do deputado Fernando Kreling, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 476-2024, relator do deputado Sérgio Mota, concede o título de cidadão catarinense a Eduardo Satamini, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator do deputado Pepe Colasso, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Nós temos três projetos extra-pauta, que foram deliberados pelas reuniões conjuntas das comissões pertinentes na manhã de hoje. Consulto, senhores líderes, se podemos fazer a discussão e a votação na tarde de hoje da PEC nº 10-2024, autor governo do Estado, projeto de lei 483-2024, autor governo, governador do Estado, e projeto de lei 490-2024, autor deputado Sorato. Consulto, senhores líderes. Não havendo nenhuma objeção, passamos à discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição PEC nº 10-2024, autor governador do Estado. Acresce o artigo 17a, a Constituição do Estado, para instituir regime simplificado de celebração de convênio para as transferências voluntárias aos municípios. Com subemenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatou o deputado Camilo Martins, comissão de Finanças e Tributação, relatou o deputado Marcos Vieira, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatou o deputado Vonney Weber, em discussão. Passo que eu tinha a matéria com a palavra o líder do PL, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, a mesa diretora, nosso povo lá de Campo Belo do Sul, sejam bem-vindos, todos os deputados. O que nós estamos votando hoje, que é muito importante? A partir de uma decisão do STF, suspendeu todos os TEVs que estavam relacionados ao PIX, do governo Moisés, e aí travou todo o sistema de entrega de recursos do governo do Estado para os municípios, travando o desenvolvimento, travando as obras e por isso é tão importante essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, para que a gente possa fazer, de fato e de direito, agora que os municípios possam receber, deputado Marcos Vieira, os recursos necessários para que as obras possam andar. Então, todos os recursos relacionados do governo do Estado para os municípios estão travados, travados. As emendas impositivas, não, é fundo a fundo, tanto que foram pagas uma parte das emendas agora, nessa semana, segunda-feira, foram pagas as emendas, publicadas na semana passada. Então, por isso que é tão importante essa PEC, para que a gente possa aprovar nos dois turnos nessa Casa, promulgar pela mesa diretora, para que a gente possa fazer a roda girar novamente, haja vista que nós estamos num período de, a cada dois anos de eleições, que trava todo o desenvolvimento, que não pode receber três meses antes das eleições os recursos. Então, dessa maneira, vai trazer um alento aos prefeitos que estão terminando o mandato agora e os novos prefeitos a garantia de receber os recursos do Estado. Por isso, orientação de bancada, voto sim pela PEC. Obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra, o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhoras deputadas, é importante ocuparmos esse microfone à parte para tratarmos um pouquinho dessa questão. E vou incluir aqui mais dois itens. Pegando um gancho na fala do deputado Marcio Machado, eu quero esclarecer alguns fatos importantes. Primeiro, tanto a PEC, a 010, quanto o projeto de lei, o 0483, que também haveríamos de votar hoje, não mexe em nada, nada, nada nas emendas parlamentares impositivas. As emendas parlamentares impositivas continuam da forma como estão. Por isso foram pagas algumas essa semana. Não foram pagas nenhuma transferência especial, nenhuma TEV, não foram pagas nada. O que foi pago foi as emendas parlamentares impositivas, conforme está previsto em lei. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois bem, agora vamos lá. transferência especial e convênio simplificado. Nós trabalhamos esta casa, o deputado Mauro de Nadal trabalhou bastante, nós trabalhamos bastante, quando nós criamos, foi esta casa que criou as chamadas transferências especiais, voluntárias. Antes era chamado PIX. Perfeito? Então, no novo governo, como ficou travado naquela época, nós a transformamos em transferência especial voluntária. e criamos o artigo 120D da Constituição, 120C, da Constituição do Estado, onde nós criamos essa modalidade de transferência de recursos do Estado para os municípios. Deu aquele embrólio todo, o Tribunal de Justiça, o órgão especial, por unanimidade, validou a proposta que a Assembleia aprovou, inclusive a Constituição, não só o regulamento, mas, infelizmente, o Ministério Público não se deu por contente e impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o que acabou a ministra Carmem Lúcia, monocraticamente, declarando inconstitucional o artigo 3º da emenda constitucional que nós tínhamos aprovado. Então, parou tudo, travou tudo. Foi bem, qual é a solução para tudo isso? Nós sentamos, junto com a Casa Civil, o deputado Mauro de Nadal pediu que nós colaborássemos, nós sentamos, a ideia inicial era fazer com que nós apresentássemos uma emenda à Constituição revogando o artigo 126 da Constituição ou, então, dando nova redação. Mas, como o Estado e a Assembleia Legislativa entraram com agravo de instrumento interno no Supremo Tribunal Federal, nós ficamos preocupados. Vai que o Supremo valide o agravo interno e aí nós criamos uma nova figura. Então, nós resolvemos criar um novo artigo na Constituição do Estado, que é o artigo 17A, tirando do capítulo da transferência de recursos para os municípios e criando lá nos convênios, no capítulo dos convênios. Deixamos o 126 lá na Constituição. Por quê? Porque está prestes a continuar validando no seguinte sentido, o Supremo está prestes a decidir, porque o Ministério Público Federal já deu para ser favorável, dizendo o seguinte, aquilo que estava sendo pago pode continuar sendo pago. Não precisará ser transformado em convênio voluntário, em convênio simplificado. Então, é bom de um lado. Agora, nós criamos o convênio simplificado para o daqui para frente. Mas, se o Supremo não der guarida ao agravo interno que a Assembleia impetrou, de qualquer forma, o artigo 17A vai dar guarida a todas elas. Então, já na nossa, na emenda constitucional e depois no regulamento, fica previsto que todas as transferências especiais que têm portaria publicada, independentemente de ter iniciado ou não o pagamento, de ter feito ou não a licitação, todas elas serão convertidas em convênio simplificado. Então, não se preocupe. Mas, tem algumas novidades. as transferências especiais não tinham teto de valor. Agora, obrigatoriamente, vai ter que ter. Então, o teto de convênios simplificados será de até 5 milhões de reais. Pois bem, nas transferências especiais, no caso de obras, tinha que ter as chamadas medições, independentemente do valor. Agora, nós colocamos que até 1 milhão e meio de reais não precisará nas obras de visita dos engenheiros. Não precisará. Perfeito? e se a prestação de contas dá-se-á no final. Então, são introduções como essa. A FECAM fez algumas sugestões, nós aprimoramos tudo, e a própria Projeto de Lei UPL 0483 tem todo o regramento direitinho quanto a essa situação. Então, não tenho dúvida de que ficou bom a PEC 010 e o UPL 0483, senhor presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, gostaria de parabenizar essa casa por estar votando hoje a PEC 010, que vai transformar os convênios em simplificado, mas também gostaria de demonstrar a preocupação, porque essa casa aprovou na Constituição do Estado de Santa Catarina o ano passado, em agosto, a regulamentação das TEVES, onde facilitou muito a vida dos municípios e mesmo sendo um convênio simplificado, a grande preocupação é que às vezes o Estado tem muitos projetos para analisar e a burocracia pode acabar complicando a vida dos prefeitos do Estado de Santa Catarina. O ano passado, quando fizemos audiência pública aqui, dia 30 de maio, depois regulamentamos a TEVES, colocamos na Constituição do Estado de Santa Catarina, nós tínhamos 1.300 transferências para ser feita e já se falava no convênio simplificado. De maio até setembro, o Estado de Santa Catarina não conseguiu realizar um convênio simplificado. Recebemos a visita do doutor Marcelo da Casa Civil, que fez a ajuda para transformar no convênio simplificado, queremos agradecer ele, também da Fazenda do Cleverson, mas eu gostaria que essa casa prestasse muita atenção na questão do STF, porque o Estado de Santa Catarina ele cumpriu as exigências. O problema lá quando foi trancado pelo ministro Flávio Dino e depois pela ministra Carmen Lúcia foi o problema da rastreabilidade, que eles não conseguiam verificar onde essas transferências iriam, mas aqui não, aqui já foi tido essa preocupação, então eu gostaria que a gente mantivesse os olhares para essa determinação do STF e que volte o quanto antes para que a gente possa continuar fazendo a transferência através das TEVs, que facilita muito a vida dos municípios. Obrigado, seu presidente. Seu presidente. Palavra do deputado Camilo Martins, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Só quero aqui parabenizar ao governo do Estado, na pessoa do secretário Marcelo Mendes e do secretário Cleio pela agilidade para que pudéssemos votar essa PEC no dia de hoje, mas principalmente o agradecimento vai para o nosso deputado Marco Vieira, que foi uma pessoa que auxiliou muito para que essa redação ficasse da melhor maneira possível. Presidente, me permite? O silêncio foi citado na fala, deputado. Deputado Camilo, se a espelha aprovar e o presidente desejar, que ainda hoje pode promulgar a PEC. A PEC pode ser promulgada pelo presidente no dia de hoje. E aí deixar para o governador sancionar o PL 0483 amanhã ou depois. Até porque a PEC tem que ser promulgada antes da sanção da lei. Mas cabe ao presidente, não é o governador, gente. A PEC é o presidente que promulga. É o presidente. É ele. O governador vai sancionar a lei e o presidente promulga a PEC. para discutir a matéria com a palavra do deputado Valnei Weber. É por isso, senhor presidente, que eu sempre tenho referenciado ao Marquito, o Marcos Vieira, o nosso grande professor. Ele é o nosso líder aí no conhecimento, inclusive do nosso regimento aqui, ele comanda as vírgulas aí. Mas enfim, vamos lá. Bom, primeiramente eu quero aqui deixar registrado que no meu entendimento não tem dinheiro do governo do Estado, não tem dinheiro do Estado, tem o dinheiro do contribuinte e o dinheiro do contribuinte que ele faz o recolhimento através do seu trabalho, do seu suor, que é encaminhado para os cofres do governo, ele tem que retornar para a base para devolver em trabalho, em ações, ações essas que vão mudar a vida das pessoas para melhor. Digo isso porque quem já foi prefeito sabe disso. A vida, ela acontece lá no bairro, lá na comunidade, lá no município, é lá que o cidadão mora, é lá que tem que acontecer as transformações, é para lá que tem que voltar o recurso. Então nós temos que diminuir a burocracia, nós temos que fazer com que esse recurso que é de direito do contribuinte, lá na ponta, que precisa de educação, saúde, infraestrutura, esse dinheiro volte o mais rápido possível. E, sendo assim, com esta PEC, com o projeto que está tramitando no dia de hoje aqui nesta casa, simplifica, e nós temos que oportunizar essa simplificação. O que nós temos aqui é que parabenizar aqueles que foram sensíveis, e eu acredito aqui que para o cidadão catarinense, e também parabenizar o governo do Estado com toda a sua equipe, também por essa sensibilidade que, com certeza, com essa desburocratização, com essa simplificação, nós vamos ter um retorno mais rápido e uma vida melhor para todo o cidadão catarinense. E o meu voto é favorável tanto à PEC quanto ao projeto que vem a simplificar esse processo. Obrigado. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o líder do MDB, deputado Fernando Crele. Senhor presidente, é apenas um questionamento, talvez o nosso presidente da Comissão de Finanças possa nos responder. Nós temos um teto de 5 milhões, a questão de fiscalização a 1 milhão e meio. Como ficarão nos anos subsequentes, visto que nós temos inflação no nosso país? Então, presidente, se o senhor pudesse nos responder essa dúvida que não é apenas minha, mas de todos nós. deputado Fernando, a dúvida é muito pertinente, exatamente, se nós estamos fixando um teto de 5 milhões, de até 5 milhões para o convênio simplificado de até 1 milhão e meio da visita do engenheiro, a pergunta é pertinente, como é que fica daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, pertinente? Então, a forma que nós encontramos não foi aplicação de nenhum índice de inflação. a forma que nós implantamos é o seguinte, nós estamos transferindo para a LDO e para a LOA de cada ano fixar o valor do ano seguinte. Então, deputado Fernando, a LDO e a LOA de 2 mil, a LOA, a LOA de 2 mil e que está tramitando aqui, que vai vigorar em 2026, pode fixar um valor diferente. A LDO e a LOA que vai tramitar em 2025 fixam um novo valor para 2026 e assim sucessivamente. Então, é a própria Assembleia que vai fixar o valor de cada ano. Senhor presidente, por favor, eu peço até que o deputado... Escutir a matéria com a palavra do deputado Sorato. Eu peço até que o deputado Marcos Vieira possa ficar aqui, porque a pergunta é quase que unânime entre os prefeitos. Como ficam as portarias publicadas que ainda não tem nenhum repasse, nenhum pagamento? A gente sabe, mas aqueles que estão nos assistindo também precisam saber. A lei é clara, fala somente em portaria. Deputado, o senhor poderia já estender essa pergunta e como é que vai ficar para o ano que vem também na qualidade do próximo prefeito? Estendo a pergunta também para o ano que vem. A lei é clara, é só portaria. Não importa se já tem licitação feita, homologada ou não. É portaria. Portaria publicada no Diário Fiscal, fica valendo e será convertida em convênio simplificado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o sistema para que os senhores e senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim aprova a PEC e quem vota não rejeita a PEC. Aplausos. 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 Consulto, senhores deputados, setor de exercer o seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 26 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Senhor presidente, só gostaria de fazer um pedido em nome do governo para que os deputados permaneçam em plenário para que a gente possa fazer a votação da lei do segundo turno da PEC que é necessário o nosso quórum aqui em plenário. Obrigado. Só assim poderei atender o requerimento verbal do professor deputado Marcos Vieira de promulgar essa PEC ainda no dia de hoje. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 483-2024 a autoria governador de Estado. Regulamento, regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos municípios de que trata o artigo 17A da Constituição do Estado e estabelece outras providências. Com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camino Martins, comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Vonley Weber em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 490-2024, a autoria do deputado Sorato, concedem o título do cidadão catarinense a Andressa Berfronza, parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Relatoria, deputado Napoleão Bernardes, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 56 minutos. está encerrada a presente sessão. Havendo corrigimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Eira. Senhor presidente, requer a vossa excelência que seja adotada a mesma votação da sessão anterior para a votação presente, tanto do resultado da PEC quanto dos demais projetos. Consulto, senhores líderes, se todos estão de acordo com o encaminhamento de repetirmos a votação do primeiro turno para a PEC em segundo turno. Todos de acordo, aprovado em segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão extraordinária e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 57 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão extraordinária, consulto, senhores líderes, se podemos fazer uma votação em bloco das redações finais dos projetos de lei e também da PEC de forma conjunta. Todos de acordo? Em votação, redação final das seguintes matérias. Proposta de emenda à Constituição, PEC 10, autor governador do Estado, projeto de lei 483, 2024, autoria governador do Estado, projeto de lei 490, 2024, autoria deputado Sorato, projeto de resolução 13, 2024, autor mesa diretora, projeto de lei 93, 2024, autoria deputado Jair Mioto, projeto de lei 289, 2024, autoria deputado Marcos da Rosa, projeto de lei 340, 2024, autoria deputado Napoleão Bernardes, projeto de lei 405, 2024, autoria deputado Mário Mota, projeto de lei 476, 2024, autoria deputado Sérgio Mota, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 207, autor deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública, informações acerca da estrutura atual de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros Militar, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 208, autor deputado Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca do imóvel, de propriedade do Poder Executivo Estadual, na esquina da Avenida General Osório, com a Rua Marechal Floriano, localizado no município de Chapecó, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moções. Moção 249, autoria do deputado Rodrigo Minotto, apelando à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para que empreenda esforços na autorização da convocação e nomeação de novos 473 aprovados para o cargo de policial rodoviário federal, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 250, autor, deputado Rodrigo Minotto, manifestando ao senhor Fábio Eduardo Bosque, superintendente da Receita Federal do Brasil, na nona região fiscal, apelo para que empreenda esforços para a revogação da portaria 9, portaria SRRF09, número 686, de 29 de agosto de 2023, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moções 251 e 253, autoria do deputado Marcos da Rosa, manifestando ao bombeiro militar, João Luiz Ilechen da Silva, e aos policiais militares, José Antunes Ferreira e Fabrício Tiago Kirsch, aplauso por ato de bravura, em discussão. não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 735 e 736. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Mas antes, registro com alegria, aqui no Parlamento catarinense, vereadores mirins, do município de Iraceminha, são 14 vereadores, responsável, Delci Nilan, e também os vereadores Josemar, Simeonato e Valdecir Piton. Alunos do Ensino Fundamental da Escola de Ensino Básico, Major Otacílio Couto, de Campo Belo do Sul, 40 alunos, responsável, a Júlia, da direção da escola, Fernanda, professora. Sejam todos bem-vindos. Agora sim, em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, vamos ouvir o deputado Antídio Lunelli. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Oscar Gutz. Quero cumprimentar nossos colegas deputados, deputadas, aqui cumprimentar nossos vereadores eleitos da cidade de Itaió, nosso amigo Tardelli, e o Marcos Cria, também que estão presentes aí, fica à vontade aqui a todos estudantes também, que estão participando. Um grande abraço a todos. Obrigado. Senhor presidente, cumprimento os colegas deputados e deputadas, e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. Trago aqui um dado que reforça o que eu sempre digo. Sem gestão eficiente e séria, não tem como o Brasil deslanchar. além da preocupação com os gastos públicos este ano, as contas das empresas estatais brasileiras registrarão o maior rombo da história. Nas estatais federais, o resultado negativo foi de 3 bilhões e 300 milhões de reais entre janeiro a agosto. E pelas projeções, o rombo pode chegar a 3,7 bilhões até o fim do ano. Já o prejuízo das estatais regionais, que são geridas por estados e municípios, foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais em apenas oito meses. vale ressaltar que estes números não incluem a Petrobras e nem a Eletrobras e nem os bancos públicos. Coincidentemente, na série histórica, os anos das estatais no vermelho se concentram sempre nos governos petistas. E como de praxe, quem pagará por esta irresponsabilidade somos nós, brasileiros. O rombo previsto deixa o mercado financeiro e investidores em alerta. O peso da máquina pública só aumenta, principalmente com o custeio de programas assistenciais e de pessoal. Em contrapartida, seguimos longe de entrarmos de entregarmos um serviço de qualidade para a nossa população. É uma novela que se repete. Falta investimentos e modernização para as nossas estatais serem competitivas e eficientes. Durante os governos petistas, houve várias tentativas de impulsionar estaleiros com investimentos da Petrobras. No entanto, os escândalos de corrupção levaram ao colapso do setor. Outro caso emblemático é o dos Correios, que tiveram o segundo maior prejuízo este ano, de R$ 2,1 bilhões após cinco anos de resultados positivos. positivos. A estatal está em seu terceiro ano seguido de contas no vermelho. Precisamos ser realistas, caros colegas. As estatais estão apresentando resultados financeiros e de produtividade cada vez piores. eu acredito eu acredito que uma das soluções para este calcanhar de Aquiles é fazer um programa de privatizações estatais, principalmente as federais e estaduais e concessões de serviços públicos. Um plano claro que não apenas elimine desperdícios e desvios, mas que também traga resultados tangíveis para a nossa população. Tudo transparente com critérios rígidos. Não podemos ficar eternamente pagando a conta pela corrupção e falta de gestão. É hora de criar mecanismos que garantam que cada real investido nas empresas públicas retorne em benefícios reais para os cidadãos. O compromisso com a transparência e responsabilidade fiscal no Brasil precisa existir. Devemos ampliar a fiscalização sobre as ações das estatais e dos gestores públicos para garantir as decisões tomadas que sejam de interesse coletivo e não atendam somente interesses pessoais e políticos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado aos nobres colegas. Obrigado. Muito obrigado, deputado Antílio do Nunele. Próximo inscrito para falar, orador, deputado Napoleão. Vossa Excelência tem o prazo de até 10 minutos. caro presidente, deputado Egídio, deputados que nos acompanham, a todos aqueles que também estão em plenário, trago aqui nessa tarde dois temas. Eu volto à tona em relação a um drama que tem afligido muitas famílias brasileiras e também famílias catarinenses, uma epidemia, o vício em relação ao jogo, esses cassinos online que tem corroído a dignidade de tantas famílias e tem sido um drama para tantas e tantas pessoas. Independente do tema do vício no jogo, desse vício nas apostas, nos cassinos online, de modo geral, no Brasil, 79%, 79% das famílias têm alguma dívida e 29% das famílias têm contas em atraso. Isso já parte da economia normal. E agora surge esse agravante das apostas online, dos cassinos online, um verdadeiro crime em relação a essa epidemia e a esse vício que tem sido um drama para muitas e muitas famílias. Os dados são estarecedores. 20 bilhões de reais por mês no ralo. Porque, evidentemente, as pessoas vão perder dinheiro nesse tipo de cassino online. 20 bilhões de reais por mês numa economia frágil como a economia brasileira. Do Bolsa Família, ou seja, teoricamente, daquelas pessoas que mais precisariam, 3 bilhões de reais por mês. Eu fiz até uma comparação aqui na minha última fala a respeito desse tema. O dado é tão absurdo que o Brasil como um todo, somando governos, empresas, iniciativa privada, universidades, o Brasil como um todo em tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, que é algo que vai gerar riqueza futura, o Brasil investe 1% do PIB. E no ralo do vício do jogo vai 2% do PIB. Então, aquilo que pode gerar riqueza para frente, o Brasil investe 1% do PIB. Aquilo que leva o dinheiro para o ralo, leva a pobreza, leva a miséria, leva a decadência, a ruína das famílias, aí vai o dobro do PIB, 2% do PIB. E aí, tem pessoas ditas celebridades ou subcelebridades, anônimos para muitos, mas influenciadores para tantos, essas pessoas, supostamente celebridades, ao invés de usar influência para o bem, acabam passando, entre aspas, a sua certa credibilidade para testar alguma questão que poderia levar ao sucesso e a gente sabe que as apostas estão fadadas a dar errado. As pessoas viciadas estão arruinando famílias, estão deixando de pagar suas dívidas e as estatísticas confirmam. Tem pessoas que afirmam nas pesquisas, e o número não é pequeno, deputado Sargento Lima, tem gente que assume, assume em pesquisa, em estatística, que já deixou de comprar roupa para investir no cassino online. E tem gente que assume que deixou de comprar comida, deixou de botar o prato na mesa para investir no cassino online. E imagina aqueles envergonhados que nem respondem para a pesquisa. Tem 19% de pessoas que assumem para o pesquisador que deixaram de botar comida no prato para investir no jogo. Imagina os envergonhados que nem dizem isso. Então, é uma consequência grave, dramática para as famílias. Também é para a saúde pública e é para a economia. Porque, afinal de contas, esses cassinos online não geram um emprego, não geram renda para absolutamente ninguém e nem alugam um imóvel numa cidade para gerar algum emprego ou alguma renda. É nada. É absolutamente nada. Eu respeito, evidentemente, o livre-arbítrio das pessoas. Mas eu entendo que o livre-arbítrio, para a pessoa decidir bem, ela tem que ter um mínimo de informação para a sua reflexão. e por isso a gente tem defendido aqui o nosso projeto de lei sem chance para o azar, justamente para que as pessoas tenham a informação necessária de educação financeira, de percepção, para que não caiam nessa cilada e para que não deem chance para o azar. lá atrás, no Brasil, para fazer um paralelo em relação ao respeito ao livre-arbítrio. Se fumava muito, na época, por cultura. Vieram as informações, as campanhas de conscientização. Todo mundo hoje tem a ferramenta da informação. Todo mundo sabe que fumar pode causar tais e tais males. E aí fuma quem quer. Mas todo mundo tendo acesso à informação, à informação nivelada. Fazendo um paralelo também em relação ao passado, havia as casas de bingo, por exemplo, que alugavam, pelo menos, imóveis nas cidades, geravam emprego, geravam renda. Muita gente se divertia. Muita gente se divertia. Eu próprio, inclusive, naquela época, o café colonial era de graça e o rodízio de pizza também. Eu era mais novo. Eu tinha uma cartela de bingo lá para aproveitar o rodízio de pizza e o café colonial para usar aquele espaço. E a gente se divertia. Mas, ainda assim, no bingo, tinha muita gente que foi à ruína e ficou endividada. Qual é o paralelo que eu quero fazer em relação a isso? O bingo, a pessoa ainda tinha que sair de casa, a pessoa ainda tinha que se expor, a pessoa tinha todo o tempo do trajeto para parar para pensar. Agora, a aposta não, o viciado está aqui. O viciado está aqui num clique. E aí, para quem é viciado e está num clique, isso, de fato, é uma coisa muito preocupante. Com atenção, deputado Sargento Lima. quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala. Nós não iremos dar chance realmente para o azar. Terás aqui um grande parceiro, um grande irmão nessa batalha. O vício do jogo é uma dependência, isso é cientificamente comprovado, destrói milhares e milhares de casas e de lares e de famílias. Podemos ter a mais absoluta certeza aqui na sala ao lado. Nós temos alguém que sofre disso muito mais próximo do que nós imaginamos. E os efeitos delas não são percebidos, o que é pior. Se você vê um viciado no alcoolismo, na droga, você consegue identificar o do jogo, não. Enquanto ele não tira sua própria vida, você não vai conseguir identificar esse fato. É uma peste que vem se alastrando no estado de Santa Catarina, sou um grande defensor da liberdade, porém, no hall das liberdades não está o uso de drogas, não está o vício em jogo. Isso é contra qualquer tipo de princípio cristão que exista, então o senhor terá um grande parceiro aqui dentro. E mais preocupante ainda é a ferramenta utilizada pelo narcotráfico para lavagem de dinheiro. Isso é explícito, só um tolo não consegue enxergar isso. E o que nos preocupa é ver aquela musiquinha dos jogos tocando nos celulares na mão de crianças. Já existe uma dependência dos dispositivos móveis por parte das crianças. Você quer que um filho coma uma criança, você tem que entregar o celular na mão dela e a gente não consegue de forma alguma fiscalizar 24 horas por dia os que estão assistindo e o que estão vendo. Então, senhoras e senhores, são inúmeros relatos que chegam para todos nós. E como disse, que pese que tem uma linha da direita que defende a liberdade, que o indivíduo pode ser livre para julgar e apostar, isso aí, no meu entendimento, continua como no passado, como uma contravenção, continua como algo diabólico que entra dentro das casas das pessoas e não traz benefício algum o vício em apostas. É um vício e quem joga precisa ser tratado. Esse sim, porque senão ele vai acabar. Muitas vezes, como o senhor disse, 20%, 19% aproximadamente, confessam que tiram comida do prato, que deixam de comprar comida para julgar. Isso é alarmante, preocupante. Conte comigo nessa empreitada. Obrigado, deputado Sargento Lima. Obrigado pela contribuição valorosa. E, para exercer bem a liberdade, a pessoa tem que ter, no mínimo, consciência, reflexão, poder parar para pensar sobre. Muitas pessoas, às vezes, até de boa fé, acabam entrando nessa de gaiato e aí, é como a gente diz, não dá para dar chance para o azar. Para finalizar aqui a minha fala, na quinta-feira, nessa quinta-feira, temos o dia do Radialista e eu queria trazer números atualizados a respeito do rádio em Santa Catarina. Oito em cada dez catarinenses, oito em cada dez catarinenses ouvem rádio. mais de 50% das pessoas ouvem em casa, no trabalho, 40% no carro, 20% no celular. E olha que dado importante para demonstrar a relevância do rádio em relação ao nosso estado. Aqui em Santa Catarina, a média de pessoas que ouvem rádio é de um milhão de ouvintes por minuto, a média do rádio em Santa Catarina. No período da manhã, a média em Santa Catarina é de dois milhões de ouvintes por minuto em relação ao rádio. e quem ouve rádio, olha que dado interessante, na média, ouve rádio, na média, sete a oito horas por dia, que é o tempo que está somado ali, carro, às vezes o trabalho, às vezes em casa, às vezes enquanto faz outras coisas, faz um esporte. Para 73% dos ouvintes, é porque o rádio é prático, 70% acham o rádio companheiro e 72% o rádio divertido. E até para quebrar um mito, o rádio em Santa Catarina é algo para todas as idades. Um dado bem interessante e curioso, 14% dos ouvintes tem entre 15 e 24 anos, uma grande maioria entre 25 e 59 anos e muitos ouvintes também na casa dos 60 anos ou mais. E o dado mais relevante apurado agora recentemente, o rádio é tido pelo catarinense como meio de comunicação mais confiável, com mais credibilidade para se apurar as notícias. Então fica o reconhecimento a todos esses profissionais de rádio, de comunicação aqui de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Parabéns pela manifestação e parabéns também pelo dia do radialista. Pela ordem do senhor presidente. Por não, deputado Tiago. Delegado Egito, nosso presidente, eu gostaria de registrar a presença da Eliana Maria Jukowski lá de Sara, que nos brinda com a sua presença aqui. Ela tem um trabalho muito bacana lá com as APAES, com a rede feminina com o Bate ao Câncer. Seja bem-vindo aqui na Assembleia, Eliana, e também o Bervaldo Zilli lá de Araranguá. Obrigado. Obrigado, obrigado, deputado Tiago. Sejam muito bem-vindos. Está feito o registro. Quando havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para quarta-feira às 19h, em comemoração dos 35 anos da Constituição Estadual de Santa Catarina. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.